Viver com medo constante de perder tudo com alagamentos. É assim, gente, que os moradores da rua Oscar Rosas, do bairro Costa e Silva, passam todos os dias. Exatamente assim. Cada vez que começa a chover, eles levantam os móveis, colocam com tensões nas portas para barrar a água. Tudo isso porque o Rio Cachoeira enche rápido, demais, devido à falta de limpeza. Eles já pediram providências e não sabem a quem recorrer agora para solucionar esse baita problema que eles estão enfrentando. Coloca na tela, me chama que eu vou, porque eu estive lá vendo de perto. A situação aqui está muito crítica, viu? Está vendo aqueles moradores ali? Pois é, eles estão representando todos os moradores da rua que estão sendo duramente afetados com a falta de manutenção desse rio. Vem cá, aqui onde eu estou, tem duas galerias. Essa parte aqui e essa daqui. Na minha direita, essa galeria da minha direita aqui, você pode ver que a água está fluindo normalmente. Apesar de sujeira, tudo certo, beleza, está aqui. Agora, onde eu estou aqui, essa galeria, mostra aqui, Jonathan. Olha aqui, olha a quantidade de sujeira que está represada aqui. Ou seja, se existe essa sujeira, obviamente a gente subentende que não tem como passar água por esse espaço aqui. Aí o problema é sério. Por quê? Porque em dias de chuva, essa rua, em cinco minutos, está totalmente alagada. Os moradores, em pouco tempo, já começam a calcular os prejuízos. Já estão, já até acostumados. As casas começam até a se preparar, madeiras na porta, começam então já a esperar o pior. E essa angústia, gente, o povo aqui já não aguenta mais. A gente já sofreu bastante, tivemos que erguer o terreno já por umas duas vezes, né? E, inclusive, na última temporada que deu, faz uns dois anos, deu aquela super enchente, a defesa civil esteve aqui e prometeu de que a prefeitura imediatamente ia limpar o rio. Mas ficou só na prosa deles e realmente não foi mais limpado depois daquela enchente. A água está levando todo o meu terreno. Você já procurou a sua prefeitura, já ligou para alguém, já buscou saber o que precisa ser feito para mudar essa situação? Já, já veio a defesa civil aqui e não fizeram nada. Não fizeram nada? Nada, absolutamente nada. Já pedimos, já temos protocolo diversas vezes para a limpeza do rio, nada. E daí, como é que a senhora vê essa situação aqui? Ah, é difícil para nós, né? Porque quando o tempo começa para chover, a gente não consegue nem sair de casa. Com medo que vai encher, né? A gente já colocou um suporte lá na porta, tudo, e eu já perdi imóveis. Eu levantei e perdi imóveis por causa da chuva. Cada vez que chove, o problema é sério. Alagarra a rua inteira. Eu vou mostrar para você o que acontece com os móveis dos moradores dessa rua. Vamos caminhando aqui? Eu vou mostrar para você. Olha aí, gente, ó. Olha o estado que fica os móveis de quem mora na rua Oscar Rosas. Fica desse jeito aqui, ó. Ó. Incha tudo, não tem mais como utilizar. Vira lixo. E daí? A pergunta que eu faço é, até quando os moradores vão ter prejuízos como esse? Até quando, cada chuva que vem, os moradores vão ficar angustiados sem saber o que fazer? Porque não compete a eles a limpeza do rio. Prefeitura de Joinville, agora é com vocês. A Prefeitura está em processo de licitação para limpeza de rios, valas e canais. A Prefeitura está em processo de licitação para limpeza de rios. A Prefeitura está em processo de licitação para limpeza de rios.